Olá, em primeiro lugar, eu desejo que você esteja bem. Eu sou Luísa de Lug, seja muito bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo, vamos fazer esse tapete. É um tapete muito simples, mas que ficou muito bonito. Foi trabalhado com fio número 6 e agulha de 3,5 mm, e eu gastei 286 gramas de barroco maxicolor na cor 1289, que é esse amarelo maravilhoso aqui. Eu trabalhei com o barroco, mas você pode trabalhar com o barbante de sua preferência. E ele ficou medindo 70 cm de comprimento por 46 de largura. E se você quiser fazer mais comprida essa peça, eu estou deixando aí embaixo, no primeiro comentário, anotadas as quantidades de correntes iniciais pra você fazer em outros tamanhos. Então, aí embaixo, no primeiro comentário, estão anotadas quantidades de correntes e o tamanho aproximado que vai ficar o seu trabalho final. Bem, então, é isso. Eu espero que você goste de trabalhar essa peça junto comigo. E se você fizer e gostar do resultado, peço a sua gentileza de deixar um like, um comentário... E de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Agora, vamos lá para o passo a passo. Bem, nós vamos começar trabalhando um cordão com 39 correntes. Aqui eu já fiz as 39 correntes. Em seguida, nós vamos contar seis correntes voltando atrás, a partir dessa última corrente que fizemos. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui na sexta corrente, nós vamos trabalhar um ponto alto. E aqui no início, vamos fazer um grupo com três pontos altos. Então, fiz um, agora faço mais dois. Um em cada corrente. Aqui está o grupo com três pontos altos. Agora, fazemos duas correntes, pulamos, duas correntes de base, uma, duas, a partir da terceira. Nós vamos começar a trabalhar um ponto alto para cada corrente, até fazer aqui 11 pontos altos. Trabalhei 11 pontos altos, agora vamos fazer duas correntes, pular, duas correntes de base, uma, duas, a partir da terceira. De novo, aqui vamos começar a trabalhar um grupo com 11 pontos altos. Fazendo sempre um ponto alto para cada corrente. Trabalhei mais um grupo com 11 pontos altos, agora duas correntes, pulamos, dois de base, e aqui nessas últimas três correntes, vamos fazer três pontos altos. E depois desses três pontos altos, vamos trabalhar cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vamos prender um baixíssimo no pezinho desse último ponto alto que fiz. Então, nessa corrente aqui, eu trabalhei o último ponto alto, prendo baixíssimo. Então, nós encerramos a primeira volta e ficamos com duas alcinhas de cinco correntes em cada uma das pontas, dois grupos de três pontos altos e dois grupos de 11 pontos altos. Sempre separados por duas correntes e pulando duas correntes de base. Agora, vamos iniciar a segunda volta. Então, eu vou começar virando essa pontinha aqui pro lado das correntes e vou voltar com a minha agulha aqui nesse espacinho das correntes. Então, eu pego por baixo da ponta e das correntes e a ponta fica viradinha pra cá, ó. Então, deixo essa ponta virada pra cá e quando eu trabalhar a parte oval, eu vou fazer pontos altos aqui nessas correntes e aproveito e prendo essa ponta embaixo dos pontos que assim já arremato. Bem, vamos continuar aqui, então. Puxei a linha pra frente, agora eu vou trabalhar um ponto baixo e três correntes. Uma, duas, três. Então, esse ponto baixo e a primeira corrente equivalem um ponto alto. E as outras duas correntes, um espaço de separação. E esse ponto alto, ele vai fazer parte aqui da oval quando eu completar aqui a minha ponta. Bom, então, agora eu pulo esses três pontos altos, venho nesse espaço e aqui faço três pontos altos. Duas correntes, pulo dois pontos altos. A partir do terceiro, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto e vou fazer sete pontos altos. Aqui estão os meus sete pontos altos. Então, olha, essa aqui será a repetição da sequência na parte reta. Nós vamos fazer três pontos altos, duas correntes, sete pontos altos e vamos repetindo. Então, agora, duas correntes e começo a repetir os três pontos altos aqui nesse intervalo. Pulo esses dois aqui, venho direto no espaço de correntes e faço três pontos altos. Fez os três, duas correntes. Pula dois e a partir do terceiro, sete pontos altos. Vou repetir de novo aqui a sequência. Agora, duas correntes. Pulo esses dois, venho aqui no espaço de correntes e faço três pontos altos. Agora, duas correntes e encontramos essa alça onde vamos trabalhar aqui a parte oval. Pegando por trás dessa alça, nós vamos fazer dez pontos altos. Aqui está, olha, trabalhei dez pontos altos naquela alça de cinco correntes. Agora, nós vamos começar a repetir do lado de cá tudo que fizemos desse lado aqui. Não fiz duas correntes e agora trabalho três pontos altos, depois duas correntes, sete pontos altos, duas correntes, três, duas correntes, sete. E vou repetindo igualzinho, fiz desse lado. Então, vou espelhando agora na outra metade. Depois, aqui na parte oval, nós também vamos ficar com dez pontos altos. Só que quando estivermos aqui completando, nós vamos trabalhar apenas nove pontos altos aqui nessa alça. Porque o décimo ponto é esse aqui, olha, ele já está feito aqui desde o início da volta. Então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho pra gente continuar. Aqui está, olha, completei o restante da volta, seguindo o padrão que orientei, fui espelhando tudo do lado de cá. E aqui na parte oval, eu fiz apenas nove pontos altos. Então, olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E o décimo é esse aqui. Então, agora, eu vou fechar a volta com o baixíssimo, pegando pelo meio da corrente aqui que eu fiz pra trabalhar o primeiro ponto alto. Então, ponto baixo em seguida uma corrente. Passo a agulha, prendo o baixíssimo. E completamos a segunda volta. Agora, vamos iniciar a terceira. Pra começar a terceira volta, eu vou passar a minha agulha pelo meio dessa corrente que eu tenho logo depois aqui do lugar onde eu fechei. Busco o fio, faço o baixíssimo. Agora, passo a agulha embaixo dessas correntes, busco a linha e vou trabalhar um ponto baixo e em seguida uma corrente. Então, esse ponto baixo e essa corrente sempre vão equivaler um ponto alto. Volto aqui no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. E aqui, eu vou trabalhar um grupo com sete pontos altos. Então, fiz dois nas correntes, agora faço um pra cada ponto alto e mais dois nas próximas correntes. Então, aqui estão os sete pontos altos, agora duas correntes, pulo, dois pontos altos. A partir do terceiro, eu começo a trabalhar um grupo de três pontos altos, fazendo um ponto pra cada ponto. Bem, olha, então, essa aqui será a sequência da parte reta. Sete pontos altos, depois três pontos altos. Então, agora, duas correntes. E a partir desse intervalo aqui de correntes, eu trabalho mais sete pontos altos. Distribuindo igualzinho, dois aqui nas correntes, um pra cada ponto alto e mais dois nas próximas correntes. Fez o sete, faz duas correntes, pula dois pontos altos, a partir do terceiro, faz três pontos altos. Duas correntes e agora, vamos encerrar aqui a parte reta com um grupo de sete pontos altos. Então, venho aqui no espaço de correntes e começo, dois aqui, um pra cada e mais dois nesse último intervalo e terei mais sete pontos altos. Então, aqui na terceira volta, a parte reta ficou com três grupos de sete pontos altos e dois grupos de três pontos altos. Agora, nós vamos fazer aqui duas correntes e trabalhar a parte oval. Na parte oval da terceira volta, nós vamos fazer doze pontos altos. Então, eu vou pular esses dois primeiros pontos altos, um, dois. A partir do terceiro, eu vou trabalhar dois pontos altos pra cada ponto alto até completar doze pontos altos. Eu fiz dois nesse, venho pro da frente, faço mais dois. Dois aqui, não dá frente, mais dois e vamos assim até ficar com doze. Aqui estão doze pontos altos. Agora, nós vamos fazer duas correntes e a partir daqui desse espaço, nós vamos começar a repetir tudo que nós fizemos. Desde esse ponto alto até essas duas correntes aqui. E vamos encontrar aqui o início da volta. Então, é sempre assim. Tudo que eu fizer de um lado da parte reta, repito igual do outro. Tudo que eu fizer de um lado da oval, repito idêntico do lado de cá. Então, aqui eu vou fazer sete pontos altos, começando por esse intervalo de duas correntes. E vou seguir, então, repetindo tudo igual. Então, eu vou completar, né, essa volta com essa orientação e venho pra gente continuar. Completei a terceira volta. No lado de cada oval, também fiz doze pontos altos. Agora, pra fechar essa volta, eu vou fazer assim. Depois desse último ponto alto, eu não vou fazer nenhuma corrente. Eu vou laçar a linha na minha agulha e venho na corrente que eu fiz pra trabalhar aqui o primeiro ponto alto. Então, um ponto baixo, em seguida uma corrente, passo a agulha pelo meio dessa corrente, busco o fio. Fico com três fios assim na agulha, agora fecho. Tirando todos os fios de uma única vez. Eu fechei aqui com meio ponto alto. Encerramos a terceira volta, agora vamos iniciar a quarta. E na parte reta da quarta volta, nós vamos trabalhar três grupos com onze pontos altos. Então, pra começar, eu vou estender um pouquinho essa laçada aqui, que eu tenho na agulha. Volto embaixo do ponto aqui que eu fiz pra fechar a volta, busco um fio. E trabalho um ponto baixo, e em seguida uma corrente. Laço, volto aqui no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Então, trabalhei dois pontos altos aqui no local onde eu fechei a volta. Em seguida, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto. Então, o primeiro eu vou pegar aqui no mesmo lugar onde eu peguei pra fechar a volta. Em seguida, eu venho pra esse ponto alto que eu tenho à frente. Então, esse ponto alto, ele vai estar com a laçada aqui em cima sempre bem apertada. Porque nós puxamos um pouco o fio pra fechar ali a volta. Então, presta atenção pra não pular esse ponto aqui, que é o segundo ponto alto. Pronto. Chegando aqui nas correntes, faço dois pontos altos e completo os onze. Aqui estão onze pontos altos. Agora, nós vamos fazer duas correntes. Vamos pular esses três pontos altos, vir no próximo espaço e a partir dele trabalho mais onze pontos altos. Fazendo sempre dois aqui nas correntes, um pra cada ponto alto e mais dois nesse próximo intervalo. E vamos assim até ficar com três grupos de onze. Então, vou fazer os meus e venho. Aqui estão os meus três grupos de onze pontos altos e encontramos aqui a parte oval. A partir da quarta volta, todas as vezes que eu for começar a trabalhar na parte oval. E depois, quando eu estiver aqui saindo da parte oval, eu vou fazer apenas uma corrente. Então, uma corrente aqui pra entrar na parte oval, só uma. E na quarta volta, nós vamos fazer seis grupos de dois pontos altos. Então, eu venho aqui no primeiro ponto alto, trabalho um ponto alto. Venho pro ponto da frente, faço mais um ponto alto. Então, os grupos de dois pontos altos serão trabalhados sempre assim, usando dois de base. Fez os dois, faz uma corrente de separação e sem pular nenhum, trabalho aqui mais dois pontos altos. Fez os dois, faz uma corrente. Sem pular nenhum, trabalho aqui mais dois pontos altos. E vamos assim até ficar com seis grupos. Aqui está, olha, trabalhei seis grupos de dois pontos altos separados sempre por uma corrente. Agora, nós vamos começar a repetir nessa segunda metade tudo que fizemos desde aqui desses primeiros onze pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente pra sair da parte oval, ando aqui por diante sempre assim, pra eu sair da oval, apenas uma corrente. Aí, venho aqui nesse espaço de duas correntes, a partir daqui, eu começo a trabalhar os onze pontos altos. E vou repetindo tudo o que eu fiz desde o início. Bem, então, é isso. Agora, eu continuo com a repetição dos onze pontos altos. E aqui, depois, na parte oval, seis grupos de dois pontos altos separados por uma corrente. Não esquece que pra entrar aqui na parte oval, apenas uma corrente. E eu venho fechando essa volta aqui junto com vocês. Aqui está, trabalhei o restante da quarta volta com o padrão que orientei desse lado aqui, fiz os seis grupos de dois pontos altos. Agora, pra fechar a volta, nós vamos fazer assim. Depois desse último grupo aqui de dois pontos altos, eu não vou fazer corrente e não vou laçar o fio na agulha. Então, eu venho direto com a agulha aqui, olha, no meio da corrente que eu fiz pra trabalhar o primeiro ponto alto. E vou buscar um fio, estendo um pouquinho assim aqui essa laçada e tiro de uma vez. Então, fechei essa volta com um ponto baixo. Agora, nós vamos iniciar a volta de número cinco. Então, aqui no início da volta cinco, eu vou fazer um grupo de três pontos altos nesse espacinho aqui, que eu tenho logo depois de fechar a volta. Então, passo a agulha de novo aqui no mesmo lugar, né, embaixo do ponto que eu fiz pra fechar a volta. E trabalho um ponto baixo, em seguida uma corrente, volto aqui no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Olha, no lugar onde eu fechei a volta, eu trabalhei três pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntes. Vou pular dois pontos altos de base, um, dois, venho aqui no terceiro. E a partir dele, eu trabalho um ponto pra cada ponto e faço sete pontos altos. Então, essa aqui será a sequência que nós vamos seguir na parte reta. Um grupo de três pontos altos, duas correntes, um grupo de sete pontos altos. Então, agora, faço duas correntes e começo a repetir. Três pontos altos, depois sete pontos altos. Eu faço três aqui no espaço dessas correntes. Depois dos três, duas correntes, pulo dois pontos altos, a partir do terceiro, trabalho sete pontos altos. E vamos repetindo esse padrão, até nós trabalharmos três pontos altos nesse intervalo de uma corrente que eu tenho aqui logo antes da parte oval. Então, vou fazer o meu até trabalhar aqui três pontos altos e venho pra gente continuar. Aqui está, olha, trabalhei com a sequência que eu orientei até fazer três pontos altos aqui nesse espaço de uma corrente. Agora, nós vamos trabalhar a parte oval. Então, pra entrar na parte oval, como eu já falei, apenas uma corrente. E aqui nessa volta, nós também vamos fazer seis grupos de dois pontos altos. Só que vamos trabalhar duas correntes de separação entre os grupos, ao invés de uma como fizemos aqui na base. Então, os aumentos da parte oval serão feitos nas correntes. Então, olha, fiz uma corrente, venho sobre esse ponto alto, faço um ponto alto no ponto da frente também. Então, ponto pra cada ponto. Fez esses dois pontos altos, agora nós fazemos uma, duas correntes. Vem no próximo grupo, trabalha mais dois pontos altos. Fez os dois, faz uma, duas correntes. No próximo, trabalha dois pontos altos. Depois dos dois, uma, duas correntes. E vamos assim até fazer os seis grupos altos. Então, olha, aqui está. Trabalhei os seis grupos de dois pontos altos e fiquei com um, dois, três, quatro, cinco intervalos de duas correntes. Agora, pra sair da parte oval, eu vou fazer apenas uma corrente, só uma. E a partir desse intervalo aqui, eu começo a repetir o padrão. Então, nesse espacinho aqui, eu faço três pontos altos. Fez três pontos altos nessa corrente, agora, uma, duas correntes. Pula um, dois, a partir daqui, sete pontos altos. E vamos com a repetição, igual nós fizemos do lado de cá, da parte reta. E depois, trabalhamos a parte oval com o padrão que eu acabei de orientar aqui. Então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da quinta volta com o padrão que orientei. Depois do último grupo aqui da parte oval, então, nós vamos fechar a volta sem laçar a linha na agulha. Vamos vir direto aqui na corrente que fizemos pra trabalhar o primeiro ponto alto. Buscamos um fio, estendemos um pouquinho a laçada e prendemos um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número seis. Nós vamos começar a volta seis fazendo um grupo aqui de sete pontos altos. Então, eu passo a agulha por baixo do local onde fechei, busco a linha, trabalho um ponto baixo e uma corrente, volto no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Agora, trabalho um ponto alto pra cada ponto alto de base. Então, sempre aqui no início, o local que nós vamos pegar sobre o primeiro ponto alto é no mesmo lugar onde nós fechamos a nossa volta. Então, passamos de novo a agulha ali no mesmo lugar, trabalhamos mais um ponto alto. E sempre nesse ponto da frente ele vai estar um pouquinho apertado. Toma cuidado sempre pra não pular esse ponto. Então, aqui já fiz quatro pontos altos, agora eu faço cinco. Seis e sete aqui com esses dois nas correntes. Então, estão aqui os sete pontos altos, agora é só fazer duas correntes, pular dois pontos altos a partir do terceiro. Vamos fazer três pontos altos. Então, essa aqui será a sequência da parte reta da volta seis. Então, nós vamos sempre trabalhar sete pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Então, agora eu começo a repetir. Faço as duas correntes e a partir desse espaço aqui trabalho sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, duas correntes, pulo dois e três pontos altos. Então, eu já repeti a sequência. Agora, é só fazer mais sete pontos altos, mais três pontos altos. E depois nós vamos encerrar aqui com um grupo de sete pontos altos. Fazendo dois pontos altos nessas correntes, um pra cada ponto alto. E os últimos dois pontos altos nesse intervalo de uma corrente que temos logo antes aqui da parte oval. Então, eu vou completar a parte reta com esse padrão e venho mostrando pra você como é que ficou. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e fiz o total de um, dois, três, quatro grupos de sete pontos altos. E um, dois, três grupos de três pontos altos. E os últimos dois pontos altos desse grupo, eles foram trabalhados naquela corrente que eu tenho logo antes daqui da parte oval. Agora, nós vamos começar a parte oval. Então, eu vou fazer apenas uma corrente pra trabalhar aqui na parte oval. E nessa volta, nós vamos trabalhar seis grupos de três pontos altos. Então, depois da corrente, eu venho trabalhar três pontos altos sobre esse primeiro grupo. Então, eu vou fazer um ponto alto nesse ponto e dois no da frente. Aqui está, olha, fiz três pontos altos. Agora, eu faço duas correntes. Uma, duas. Venho trabalhar mais três pontos altos. Um nesse aqui, dois no da frente. Fez os três, faz duas correntes. Uma, duas. Mais três pontos altos. E nós vamos com esse padrão até ficar com seis grupos de três pontos altos separados por duas correntes. Trabalhei os seis grupos de três pontos altos separados por duas correntes. Agora, eu vou fazer apenas uma corrente pra sair aqui da parte oval. Então, uma corrente só. E a partir desse intervalo aqui de uma corrente, eu começo a trabalhar um grupo de sete pontos altos. E aqui eu já estou espelhando a outra metade da volta. Olha, aqui eu já estou repetindo o padrão que fiz aqui no início. Agora, é só seguir com a repetição aqui, espelhando, né? Outra metade. E lá do outro lado da oval, então, vamos ficar também com seis grupos de três pontos altos. Então, eu vou completar o restante dessa volta e venho pra gente continuar. Trabalhei o restante da sexta volta. Depois do último grupo aqui da parte oval, então, nós vamos fechar a volta com o padrão que nós já estamos fazendo nas voltas anteriores. Eu venho aqui no meio dessa corrente que eu fiz pra trabalhar o primeiro ponto alto, busco aqui o fio e prendo um ponto baixo. E fechamos a volta. Agora, vamos trabalhar a volta sete. Na volta sete, nós vamos fazer quatro grupos de onze pontos altos na parte reta. Então, é só voltar aqui no mesmo local onde, nesse espacinho aqui onde fechamos a volta. Buscamos uma linha, trabalhamos um ponto baixo, uma corrente. Depois, mais um ponto alto aqui nesse mesmo espaço. E nós vamos ficar com dois pontos altos aqui. Depois, vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto. E mais dois pontos altos no próximo espaço de corrente e teremos onze pontos altos. Então, aqui estão os onze pontos altos. Agora, é só fazer duas correntes, pular esses três pontos altos, e a partir daqui, mais onze pontos altos. E vamos, assim, até trabalhar quatro grupos de onze pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui estão os quatro grupos de onze pontos altos. Os últimos dois pontos altos foram trabalhados naquele intervalo de uma corrente que nós temos logo antes aqui da parte oval. Agora, nós vamos trabalhar a oval. Então, pra começar a parte oval, nós vamos fazer apenas uma corrente. E aqui, nessa volta, não tem aumento na parte oval. Então, nós vamos trabalhar também seis grupos de três pontos altos separados por duas correntes. Então, é só fazer um ponto alto pra cada ponto alto. Fez os três, faz duas correntes. Vem pro da frente de novo, trabalha um ponto pra cada ponto de base. Fez os três, duas correntes. E vamos, assim, por toda a parte oval. Então, vou completar a minha e venho. Aqui estão os seis grupos de três pontos altos da oval. Agora, nós vamos fazer apenas uma corrente. E a partir dessa corrente aqui, nós vamos começar a repetir, né, o padrão desde o início lá da volta. Então, vamos começar aqui com dois pontos altos nessa corrente. Depois, um pra cada ponto alto, mais dois aqui nesse espaço. Vamos fazer onze pontos altos. E vamos trabalhar os quatro grupos de onze pontos altos. E depois, os seis grupos de três pontos altos aqui, igual fizemos do lado de cá. Então, eu vou trabalhar o restante da minha volta com essa orientação. E venho pra gente continuar. Trabalhei o restante da volta sete. Agora, vamos fechar a volta com um ponto baixo, pegando aqui pelo meio da corrente que fizemos pra trabalhar o primeiro ponto alto. E vamos iniciar a nossa volta de número oito. Então, eu vou começar a volta oito fazendo três pontos altos aqui nesse espaço. Então, volto aqui no lugar, busco o fio, trabalho um ponto baixo, uma corrente. E faço mais dois pontos altos ainda aqui no mesmo lugar. Que é pra fazer aqui um grupo de três pontos altos. Então, fez os três, agora nós vamos fazer duas correntes. Vamos pular dois pontos de base. Um, dois, a partir do terceiro. Nós vamos trabalhar sete pontos altos. Então, essa aqui será a repetição da parte reta. Um grupo de três pontos altos, duas correntes e depois um grupo de sete pontos altos. Então, nós vamos seguir com essa repetição. Três e sete. Agora, três, sete. Três, sete. Três, sete. E por fim, vamos fazer três pontos altos aqui nesse espaço de uma corrente que fica logo antes da parte oval. Então, vou fazer o meu até aqui e venho pra gente continuar. Aqui está, olha, trabalhei com o padrão que orientei até fazer três pontos altos nesse espaço aqui de uma corrente. E agora, nós vamos trabalhar a parte oval da volta oito. Então, na volta oito, vamos fazer seis grupos com quatro pontos altos na parte oval. Pra entrar na oval, uma corrente só. E a partir desse ponto aqui, eu trabalho quatro pontos altos. Fazendo um ponto alto no primeiro, um no segundo. E dois pontos altos no terceiro ponto aqui. Olha, a distribuição será sempre essa. Duas correntes. E mais quatro pontos altos. Um nesse, um nesse, dois nesse aqui. Fez os quatro, duas correntes. Mais quatro. E vamos assim até trabalhar seis grupos. Depois do sexto grupo, nós vamos fazer apenas uma corrente aqui pra sair da parte oval. E a partir desse espaço de uma corrente aqui da base, nós vamos começar a repetir o padrão. Então, trabalhando, então, três pontos altos lá naquele intervalinho. E uma corrente que nós temos aqui. Logo depois do último grupo da oval. Então, é só isso pra trabalhar a volta de número oito. Eu vou completar aqui o restante da minha, seguindo essa orientação. E venho pra gente continuar. Trabalhei o restante da volta oito com o padrão que orientei. E agora, vamos fechar a nossa volta com um ponto baixo pegando pelo meio da corrente que fizemos pra trabalhar o primeiro ponto alto. Vamos iniciar a volta de número nove com um grupo de sete pontos altos. Então, pra começar, eu volto aqui no mesmo espaço onde fechei a volta, busco o fio, trabalho o ponto baixo, uma corrente. E mais um ponto alto. Então, aqui nesse espaço, vou fazer só dois pontos altos. Depois, vou seguir com um ponto alto sobre cada ponto alto e mais dois nesse espaço de correntes e terei sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, vamos fazer duas correntes, vamos pular dois e a partir do terceiro, nós trabalhamos três pontos altos. Então, essa será a sequência da parte reta. Serão sempre sete pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Então, aqui faço mais duas correntes. Nesse espaço aqui, começo a trabalhar mais um grupo de sete pontos altos, fazendo sempre dois nas correntes, um pra cada ponto alto e mais dois nas próximas correntes. E vamos com essa repetição até trabalharmos sete pontos altos aqui. Então, vou fazer dois pontos altos nesse espaço, um pra cada ponto alto e mais dois nesse intervalo de uma corrente que eu tenho logo antes do primeiro grupo aqui da parte oval. Então, eu vou fazer o meu até aqui e venho pra gente continuar. Trabalhei com o padrão que orientei e vim fazendo, né, repetição de sete pontos altos, três pontos altos. Sete, três, sete, três, sete, três e sete aqui no final da parte reta. Distribuindo da maneira como orientei. Agora, nós vamos trabalhar a parte oval. Então, pra entrar na oval, faço uma corrente e na parte oval da volta nove, nós não vamos fazer aumento. Então, vamos fazer seis grupos de quatro pontos altos, trabalhando sempre um ponto alto pra cada ponto alto que temos na oval de base. Fez os quatro pontos altos, agora faz duas correntes, vem no próximo grupo e faz mais quatro pontos altos. Fez os quatro, faz duas correntes e mais quatro. E vamos assim por toda a parte oval. Completando aqui a parte oval, nós vamos fazer uma corrente e a partir desse intervalo de uma corrente de base, vamos trabalhar sete pontos altos e vamos repetindo nessa segunda metade da volta tudo o que fizemos desde o início até aqui. Bom, então, eu vou completar o restante dessa volta com essa orientação e venho pra gente continuar. Completei o restante da volta nove. Vamos fechar a volta igual já estamos fechando as voltas anteriores com um ponto baixo, pegando pelo meio da corrente do primeiro ponto alto. E agora, vamos trabalhar a volta dez. Na volta dez, nós vamos fazer cinco grupos de onze pontos altos na parte reta. Então, pra começar, eu venho no mesmo espaço, onde fechei a volta, busco o fio, trabalho um ponto baixo e em seguida uma corrente e mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Agora, vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto alto e mais dois pontos altos nesse próximo espaço de duas correntes e vamos completar aqui onze pontos altos. Fez os onze pontos altos, é só fazer duas correntes, pular esses três pontos altos e a partir dessas correntes aqui, trabalhar mais um grupo de onze pontos altos. Então, sempre vamos fazer dois pontos altos nas correntes, um pra cada ponto alto e mais dois pontos altos aqui nas próximas correntes e teremos sempre onze pontos altos. Vamos assim até trabalhar onze pontos altos aqui, olha, vamos fazer dois nesse espaço, um pra cada ponto alto e mais dois nessa corrente que temos logo antes do primeiro grupo da parte oval. Então, vou fazer o meu até ali e venho pra gente continuar. Aqui está, trabalhei os cinco grupos de onze pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar a parte oval. Então, pra entrar na oval, faço uma corrente e na volta dez nós vamos fazer seis grupos de cinco pontos altos na oval. Então, nós vamos sempre trabalhar um ponto pra cada ponto até o penúltimo e aqui no último nós sempre vamos fazer dois pontos altos. Olha, aqui estão cinco pontos altos com o aumento aqui no último ponto. Agora, duas correntes, venho fazer mais cinco pontos altos, distribuição sempre igual, um pra cada ponto até o penúltimo e dois aqui no último. Vamos seguir, então, com essa orientação por toda a parte oval. Completando a parte oval, então, nós vamos fazer uma corrente aqui pra sair da oval e a partir desse espaço de uma corrente aqui na base, nós vamos começar a trabalhar o primeiro grupo de onze pontos altos do lado de cá. E vamos, então, com a repetição do que fizemos desse lado de cá. Então, eu vou completar a volta com essa orientação e venho pra gente continuar. Completei a volta dez. Vamos fechar a volta com o ponto baixo, pegando pela corrente que fizemos pra trabalhar o primeiro ponto alto. E agora, vamos começar a volta de número onze. Eu começo voltando aqui no mesmo local, busco a linha, faço um ponto baixo e uma corrente, e em seguida faço mais dois pontos altos. Então, aqui no início da onze, nós estamos começando com três pontos altos. Depois, duas correntes, vou pular dois pontos altos aqui de base, um, dois, a partir do terceiro, eu vou trabalhar um ponto pra cada de base, vou fazer sete pontos altos. Bem, então, olha, essa aqui será a sequência da parte reta. Nós vamos trabalhar três pontos altos, depois sete pontos altos. Agora, faço duas correntes, venho nesse intervalo e faço três pontos altos. Duas correntes, vou pular dois pontos altos de base, a partir do terceiro, eu trabalho sete pontos altos. E vamos seguir, então, com essa repetição, até trabalharmos três pontos altos nesse espaço aqui de uma corrente que fica logo antes do primeiro grupo da parte oval. Então, eu vou fazer o meu até aqui e venho pra gente continuar. Aqui está, olha, trabalhei com a repetição. Até fazer três pontos altos aqui nessa corrente logo antes da oval. E agora, vamos entrar na parte oval fazendo uma corrente apenas. Nessa volta não tem aumentos, então, nós vamos fazer cinco pontos altos. Trabalhando sempre um ponto alto pra cada ponto alto da base. Aqui estão os cinco pontos altos, agora é só separar com duas correntes e trabalhar mais cinco pontos altos no próximo grupo. Fez os cinco, duas correntes, vem no próximo grupo e repete mais cinco pontos altos. Vamos assim por toda a parte oval, completando, então, a parte oval. Nós fazemos apenas uma corrente depois do último grupo da oval. E a partir desse espacinho aqui de uma corrente, nós vamos começar a repetir o padrão da parte reta. Então, começo aqui com três pontos altos, depois sete e sigo com a repetição igual nós fizemos do lado de cada parte reta. Bem, então, é só isso pra trabalhar a volta de número 11. Eu vou completar o restante da minha e venho pra gente continuar. Completei a volta 11. Agora, vamos fechar a volta com o ponto baixo, pegando na corrente do primeiro ponto alto. E vamos iniciar a nossa volta 12. Eu volto no mesmo espaço, busco o fio, trabalho ponto baixo, uma corrente, volto aqui no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. No início da 12, nós vamos fazer um grupo de sete pontos altos. Então, fiz dois nas correntes, agora faço um pra cada ponto alto e mais dois no próximo espaço de duas correntes. Então, aqui estão os sete pontos altos, agora duas correntes. Pulo dois a partir do terceiro, faço três pontos altos. Então, essa aqui será a sequência da parte reta. Sete pontos altos, três pontos altos. Agora, duas correntes, pulo esses dois, venho aqui nesse intervalo e a partir daqui faço sete pontos altos. Depois dos sete, duas correntes. Pulo dois a partir daqui, três pontos altos. Vamos com essa repetição até trabalhar sete pontos altos aqui, logo antes da parte oval. Então, faço dois aqui, um pra cada ponto alto e mais dois nesse intervalo de uma corrente que tenho aqui antes do primeiro grupo da oval. Então, vou fazer o meu até aqui e venho pra gente continuar. Aqui está, olha, trabalhei a parte reta com a sequência que orientei. Fiz um grupo de sete pontos altos aqui, logo antes da parte oval. Agora, nós vamos entrar aqui na oval com uma corrente apenas. E aqui, nessa volta, também não tem aumento na parte oval. Então, de novo, nós vamos fazer seis grupos com cinco pontos altos. Vamos fazer duas voltas aqui na sequência, aqui na oval, sem aumento. Então, aqui já tenho uma volta sem aumento, né? De novo, um ponto pra cada ponto de base. Aqui estão, né? Duas voltas aqui na sequência, sem aumento na oval. Duas correntes e de novo cinco pontos altos. Duas correntes e mais cinco pontos altos. E vamos assim por toda a nossa parte oval. Quando completarmos, então, a parte oval, nós vamos fazer uma corrente. E a partir desse espacinho aqui de uma corrente, nós vamos começar a trabalhar o primeiro grupo de sete pontos altos. Igualzinho, já fizemos do lado de cá da volta. Então, é só isso pra trabalhar a volta doze. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho pra gente continuar. Completei a volta de número doze. Agora, nós vamos fechar a volta com um ponto baixo, pegando na corrente que fizemos pra trabalhar o primeiro ponto alto. E vamos iniciar a volta de número treze. Então, na volta treze, nós vamos fazer seis grupos com onze pontos altos na parte reta. Pra iniciar, eu venho com a agulha no mesmo lugar aqui onde fechei, nesse espaço, né? E trabalho um ponto baixo, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo espaço que tenho aqui no início. Depois, eu sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto alto e mais dois pontos altos no próximo intervalo aqui de duas correntes e terei onze pontos altos. Aqui estão os onze pontos altos, agora é só fazer duas correntes, pular esses três pontos altos e a partir desse intervalo de duas correntes, eu trabalho mais onze pontos altos. Então, sempre vou fazer dois pontos altos nas correntes, um pra cada ponto alto e mais dois nesse próximo espaço e terei mais um grupo de onze pontos altos. Vamos assim até trabalhar onze pontos altos aqui. Então, eu vou fazer dois pontos altos nesse intervalo, um pra cada ponto alto e mais dois nesse espaço de uma corrente que tenho logo antes aqui do primeiro grupo da parte oval. Então, vou fazer os meus até aqui e venho pra gente continuar. Trabalhei os seis grupos de onze pontos altos e estou aqui entrando na parte oval. Então, faço uma corrente e na parte oval da volta treze, nós vamos fazer um aumento aqui em cada grupo. Então, nós vamos trabalhar seis grupos de seis pontos altos. Eu vou sempre fazer um ponto alto pra cada ponto alto até o penúltimo e aqui no último eu vou fazer dois pontos altos. Então, aqui estão os meus seis pontos altos, a distribuição sempre será assim. Agora, duas correntes, próximo grupo mais seis pontos altos. Aqui está o segundo grupo de seis pontos altos, o aumento no mesmo lugar. Então, nós vamos seguir com essa repetição. Quando completarmos o sexto grupo aqui da oval, nós vamos fazer uma corrente e a partir desse espaço de uma corrente que eu tenho aqui, logo depois da oval, eu vou começar a repetir o padrão que fiz do lado de lá. Vou trabalhar aqui o primeiro grupo de onze pontos altos, começando com dois pontos altos nesse intervalo de uma corrente. E vou seguir, então, repetindo, né, espelhando o que eu fiz na primeira metade aqui da volta. Depois, a parte oval do lado de lá, mesma coisa que acabei de orientar aqui. Então, eu vou completar a volta de número treze com essa orientação e venho pra gente continuar. Agora, completei a volta de número treze. E eu vou fechar a volta treze com o ponto baixo, pegando pelo meio da corrente aqui que eu fiz pra trabalhar o primeiro ponto alto. E vamos iniciar a volta quatorze fazendo três pontos altos nesse espacinho aqui que ficou do local onde eu fechei a volta. Então, eu busco o fio, trabalho um ponto baixo e uma corrente e mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, aqui estão os três pontos altos. Agora, duas correntes, pulo dois pontos altos a partir do terceiro. Eu vou fazer um ponto pra cada de base, vou trabalhar sete pontos altos. E essa aqui será, então, a sequência da parte reta da volta quatorze. Um grupo de três pontos altos, duas correntes, depois um grupo com sete pontos altos. Então, aqui está, olha, vamos repetindo essa sequência. Agora, em seguida, eu vou fazer três pontos altos, duas correntes e depois sete pontos altos. E vou repetindo até eu trabalhar três pontos altos nesse espaço aqui de uma corrente que fica logo antes do primeiro motivo aqui da parte oval. Então, eu vou seguir com essa orientação até encontrar a parte oval e venho pra gente continuar. Aqui estão, olha, vim repetindo a sequência que orientei até trabalhar três pontos altos nesse espaço de uma corrente que eu tenho aqui logo antes do primeiro grupo da parte oval. Agora, nós vamos fazer uma corrente pra começar a trabalhar a parte oval. E nessa volta não tem aumento aqui nos grupos da oval. Nós vamos fazer ponto alto pra ponto alto e vamos trabalhar seis grupos de seis pontos altos também. Então, é só ir fazendo um ponto pra cada ponto de base. Aqui está, olha, um ponto alto em cada ponto, sem aumento. Agora, duas correntes, vem no próximo grupo e trabalha mais seis pontos altos. Então, aqui está, olha, os grupos sem aumentos. Vamos seguir com essa orientação e depois que completarmos aqui o último grupo da oval, vamos fazer uma corrente. E a partir dessa corrente que temos aqui, nós vamos começar a repetir o padrão que fizemos do lado de lá na parte reta. Trabalhamos três pontos altos nessa corrente, fazemos duas correntes, pulamos dois de base e a partir daqui sete pontos altos e vamos espelhando tudo que fizemos do lado de cá. Bem, então, é só isso pra trabalhar a volta 14. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho pra gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta de número 14. E nós vamos fechar essa volta do mesmo jeito que já estamos fechando as anteriores, com um ponto baixo pegando pelo meio da corrente que fizemos pra trabalhar aqui o primeiro ponto alto. Agora, vamos trabalhar a volta 15, eu começo passando a agulha nesse espacinho que tenho aqui no local onde fechei, busco o fio, faço um ponto baixo e uma corrente e mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. No início da volta 15, nós vamos fazer sete pontos altos. Então, fiz dois nas correntes, agora faço um pra cada ponto alto e mais dois nas próximas correntes. Aqui estão sete pontos altos, agora duas correntes, pulo dois pontos altos, a partir do terceiro faço três pontos altos. Então, essa será a sequência aqui da volta 15. Um grupo de sete pontos altos. Depois, duas correntes e um grupo de três pontos altos. Vamos seguir repetindo essa sequência. Aqui faço duas correntes e a partir desse próximo intervalo começo a trabalhar mais um grupo de sete pontos altos. Fazendo sempre dois aqui nas correntes, um pra cada ponto alto e mais dois aqui nas próximas correntes. Fez o sete, faz duas correntes, pula dois pontos altos, a partir do terceiro, trabalha três pontos altos. Vamos com essa repetição até trabalhar aqui um grupo de sete pontos altos no finalzinho aqui da parte reta. Então, vou fazer dois pontos altos nesse espaço, um pra cada ponto alto e mais dois aqui nesse intervalo de uma corrente que eu tenho logo antes do primeiro grupo da parte oval. Então, vou fazer o meu até aqui e venho pra gente continuar. Aqui está, trabalhei a repetição com o padrão que orientei até fazer sete pontos altos aqui logo antes do primeiro grupo da parte oval. Agora, nós vamos trabalhar uma corrente pra entrar na parte oval e na volta 15 também não tem aumento aqui na parte oval. Então, nós vamos repetir seis pontos altos sobre os seis de base. Essa aqui já é a segunda volta sem aumentos que eu estou fazendo na parte oval. Só trabalhar um ponto alto para cada ponto alto que nós temos na base. Aqui está, olha. Duas correntes de separação, vem no próximo grupo e faz mais seis pontos altos. E assim que nós completarmos aqui a parte oval, então, nós fazemos uma corrente e vamos começar a trabalhar o lado de cá com o mesmo padrão que fizemos do outro lado. Então, eu vou fazer aqui sete pontos altos, trabalhando dois aqui nessas correntes, um pra cada ponto alto e mais dois nesse espaço de duas correntes. E vou repetindo, né, espelhando tudo que eu fiz desse lado aqui da parte reta. Depois, a parte oval do lado de lá, mesma coisa que acabei de orientar aqui. Então, eu vou completar o restante da volta quinze com essa orientação e venho pra gente continuar. Trabalhei o restante da volta de número quinze. E agora, vamos fechar essa volta com um ponto baixo pegando pela corrente que fizemos pra trabalhar aqui o primeiro ponto alto da volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número dezesseis. Na parte reta da volta dezesseis, nós vamos fazer sete grupos de onze pontos altos. Então, eu começo passando a agulha nesse espaço aqui onde fechei a volta, busco o fio, faço um ponto baixo, uma corrente, volto no mesmo espaço, mais um ponto alto. Agora, eu sigo com um ponto alto para cada ponto alto de base e depois mais dois aqui nesse próximo espaço de correntes e terei onze pontos altos. Aqui está, trabalhei onze pontos altos, agora é só fazer duas correntes, pular esses três pontos altos a partir desse espaço aqui, trabalhar mais onze pontos altos. Faço dois aqui nessas correntes, um por um nos pontos altos e mais dois aqui nesse próximo intervalo e terei onze. Então, eu vou seguir com essa repetição até fazer aqui sete grupos de onze pontos altos e venho pra gente continuar. Trabalhei com o padrão que orientei, fiz sete grupos de onze pontos altos. Agora, nós vamos entrar para trabalhar a parte oval da volta de número dezesseis e vai haver uma pequena mudança aqui pra entrar e para sair da parte oval na volta de número dezesseis. Então, o que vai mudar? Nós estávamos fazendo uma corrente sempre pra entrar e pra sair da parte oval. Na volta dezesseis, nós não vamos fazer essa corrente. Completou os onze pontos altos direto, nós vamos vir trabalhar o primeiro grupo da parte oval. E aqui nos grupos da parte oval também vai continuar sem aumento. Então, nós vamos continuar fazendo um ponto alto para cada ponto alto e vamos fazer seis pontos altos em cada grupo da oval. Então, essa aqui é a terceira volta que nós estamos fazendo os grupos da oval que sem aumento. Então, eu tenho uma, duas e agora será a terceira. Então, aqui, vamos lá. Não esquece de vir direto aqui dos onze pontos altos para o grupo da parte oval. Então, fiz o ponto alto onze, já lacei e agora venho aqui no primeiro ponto alto do grupo e começo a fazer um ponto pra cada ponto que eu tenho de base até ficar com seis. Aqui está, olha, trabalhei um ponto alto para cada ponto de base, fiz seis pontos altos. E olha, ficou sem a corrente aqui de separação entre o grupo de onze e o primeiro grupo de seis. Agora, vamos fazer duas correntes e vir trabalhar mais seis pontos altos sobre esse próximo grupo aqui da parte oval. E nós vamos seguir, então, com esse padrão até o último grupo da parte oval. Quando chegarmos aqui no último grupo da oval, vamos fazer os seis pontos altos, completando o sexto ponto alto. Nós não vamos fazer nenhuma corrente igualzinho nós fizemos aqui. Completou os seis pontos altos direto, nós vamos começar a trabalhar o primeiro grupo de onze pontos altos desse lado aqui da parte reta. Então, olha, fez os seis pontos altos, sem nenhuma corrente, eu venho começar a trabalhar os onze pontos altos a partir dessa corrente que eu tenho na base. Então, faço dois pontos altos aqui, um pra cada ponto alto e mais dois aqui, terei o primeiro grupo de onze, aí sigo repetindo, né? Duas correntes, onze pontos altos. Mas não esquece de fazer todas as vezes aqui, tanto pra entrar, quanto pra sair da oval sem a corrente. Então, direto aqui, ó, vai ficar juntinho assim o primeiro grupo da oval com o grupo de onze pontos altos, ok? Então, é isso, pra trabalhar a volta dezesseis, eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho pra gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta dezesseis com o padrão que orientei desse lado aqui, olha. Quando eu saí da parte oval, eu não fiz nenhuma corrente direto, vim trabalhar aqui o grupo de onze pontos altos, igual orientei você. E depois, fiz esse lado da parte reta, quando eu fui sair aqui dessa parte reta pra entrar na oval, também não fiz corrente... Depois do último grupo de onze pontos altos, direto vim aqui pra parte oval. E agora, vamos fechar a volta com um ponto baixíssimo, nós estávamos fechando com um ponto baixo, né? Agora, nessa volta aqui, eu venho direto com a agulha na corrente que fiz pra trabalhar o primeiro ponto alto, busco o fio e prendo um baixíssimo. Então, fica assim, olha, bem encostadinho aqui. E agora, vamos trabalhar a volta dezessete, ela é fechada só de pontos altos, e nós vamos fazer o total de duzentos e setenta pontos altos na volta dezessete. Então, pra começar, eu vou fazer assim, olha. Eu vou estender um pouquinho aqui essa laçada, mais ou menos dessa altura. E tiro aqui a agulha, venho para o ponto à frente, e de trás pra frente aqui com a agulha, ó, eu pego no topo desse ponto alto que eu tenho logo à frente aqui de onde fechei. Pego a pontinha, passo aqui na agulha e busco essa ponta, essa laçada, né, aqui pra trás. Vamos, olha, tem que tá um pouquinho solta, que nem eu mostrei pra vocês, pra que sobre esse espaço aqui, porque agora eu vou vir com a agulha aqui pra frente, com aquela laçada aqui na agulha. E vou passar de novo aqui, olha, no mesmo ponto onde eu puxei a laçada pra trás. Então, busco, fico com dois fios aqui na agulha, faço um ponto baixo, uma corrente. Então, esse aqui é o primeiro ponto alto da volta 17. E nós vamos seguir aqui trabalhando um ponto alto para cada ponto que nós temos na base. Não vim aqui fazendo, olha, um ponto alto em cada ponto alto, encontrei as duas correntes. Todas as vezes que eu encontrar as duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos. Tanto aqui na parte reta, quanto na parte oval. Onde eu tenho duas correntes aqui na parte oval, também vou fazer dois pontos altos em cada um desses espaços de duas correntes da parte oval. E um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, a volta inteira é assim. Um ponto pra cada ponto de base, pra cada corrente um ponto alto, pra cada ponto alto um ponto alto. E no final teremos 270 pontos altos aqui nessa volta. Então, eu vou fazer os meus e venho pra gente continuar. Completei a volta 17 com o padrão que orientei. E fiz os 270 pontos altos. Agora, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo, pegando pela corrente do primeiro ponto alto que fizemos na volta. E vamos iniciar a nossa volta de número 18. Então, eu vou começar a volta 18, introduzindo a minha agulha aqui, olha, nesse ponto alto que eu tenho logo à frente do local aqui onde eu fechei. Vou buscar um fio e vou trabalhar um ponto baixo. Vou laçar, vou pular dois pontos de base. Um, dois. No terceiro, eu vou trabalhar um leque com três pontos altos. Então, olha, tudo aqui no mesmo ponto de base. Fiz três pontos altos, agora faço uma corrente apenas e mais três pontos altos no mesmo ponto. Então, aqui está o leque, olha. Três pontos altos, uma corrente, mais três pontos altos usando um único ponto na base. Então, nós vamos fazer a volta inteira leques iguais a esse usando só um ponto de base. Completou o leque, é só pular dois pontos de base. Um, dois. No terceiro, trabalha um ponto baixo. Fez o ponto baixo, laça, pula dois. Um, dois. No terceiro, trabalha outro leque igualzinho àquele que a gente acabou de fazer. Aqui está, olha, o leque idêntico esse aqui. Completou o leque, é só pular um, dois. No terceiro, prende um ponto baixo. Fez o baixo, laça, pula um, dois. No terceiro, outro leque. Então, esse é o padrão que nós vamos pela volta inteirinha. Não vai haver nenhuma alteração. É só isso aqui pra trabalhar a volta. No final, nós teremos 45 leques. E nós vamos fazer, então, como eu já falei, 45 leques iguais a esse na volta 18. Então, eu vou completar a minha com essa orientação e venho pra gente continuar. Trabalhei o restante da volta com o padrão que orientei. Deu certinho aqui no final. Depois do leque de número 45, eu tenho esses dois pontos altos aqui pra pular. E em seguida, tenho o ponto baixo que eu fiz pra começar a volta. Então, nesse ponto baixo, eu vou prender um ponto baixíssimo. Vou laçar mais uma vez, vou estender a laçada e vou cortar. E agora, então, é só esconder essa ponta pelo meio dos pontos aqui pelo lado do avesso. Depois, vai estender a peça. Nessa peça ficou bem assentada. Quase não precisa estender, mas mesmo assim, eu gosto de ajeitar aqui um pouquinho. Então, sempre passo a mão assim do meio para fora do trabalho. E depois, aqui no bico, eu sempre gosto de pegar assim na ponta e puxar para cima, pra que fique bem arrumadinho. E encerramos mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. E de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você será levado para as videoaulas. Muito obrigada pela sua companhia. E até breve com mais um passo a passo. E até breve com mais.